Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde, que é o que interessa, não é mesmo? Bom pessoal, eu sou a professora Fabiola Cruz E para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, na altura dos ombros E hoje estou usando uma blusa branca Ah, eu estou no incrível estúdio da Multirio Atrás de mim tem alguns livros, objetos decorativos, prateleiras E aí, você viu o nome da nossa aula? Percebeu? Ah, se você não percebeu, vou te dar mais uma chance, lê comigo Cultura, rimas e aliterações Sobre isso que nós vamos falar Você sabia que popularmente existem muitos textos com rimas? Não está conseguindo compreender bem o que eu estou dizendo? Então pensa comigo Lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada Só não passa aquele cara com a calça remendada Tenho certeza que você aí de casa riu dessa minha rima, não riu? Pessoal, pode ser até que você não conheça exatamente como eu falei essa rima Mas conhece algo parecido Pois é, o que eu falei para vocês é uma quadra que tem rima nos seus versos Vamos compreender mais sobre esse gênero textual? Olha lá o slide comigo Esse gênero textual é chamado de quadra ou quadrinha Muito popular no Brasil Esse gênero é formado por quatro versos e rimas simples E faz parte da nossa tradição oral Então eu trouxe para vocês Olha aí Folha da bananeira De tão verde amarelou A boca do meu bem De tão doce açucarou Você percebe que tem quatro linhas? Por isso nós chamamos de quadra E essas linhas são chamadas de versos Percebemos também que a palavra amarelou Rima com açucarou Percebeu? Agora mais um exemplo para você A cigarra quando canta É prenúncio de calor Meu peito quando suspira É por falta do teu amor Ah, a palavra calor Rima com a palavra amor Também tenho quatro linhas Que nós chamamos de versos Existem quatro versos E aí? Você já conhecia as quadras Ou quadrinhas como nós chamamos aqui? Sabia que cada linha a gente chama de verso? Não? Vamos acompanhar mais algumas Para você entender ainda melhor Olha lá Fui para o mar colher laranja Fruto que no mar não tem Vim de lá todo molhado Das ondas que vão e vêm Percebeu onde estão as rimas? Olha aí Tempo para você Ah, tenho certeza que você percebeu Que as rimas estão nas palavras Tem e na palavra Vem Olha só Mais um Lá no fundo do quintal Tem um pé de melado Quem não sabe recitar É melhor ficar calado E nessa quadra Quais são as rimas? Nós temos rimas nas palavras Melado E também na palavra Calado A rima Proporciona ritmo e musicalidade Ela ocorre nos versos E são a repetição De sons idênticos Ou semelhantes No fim das sílabas Além das rimas encontradas Nas quadras ou quadrinhas Nós também encontramos rimas Nas adivinhações É! Você lembra daquelas adivinhações Que também possuem quatro versos E que rimam? Bom Antes de mostrar para vocês Algumas delas Eu vou explicar melhor O que significa Esse gênero textual Chamado Adivinhações Ou Adivinhas Vamos lá O gênero textual Adivinhas Ou adivinhação Como é mais conhecido É formado por um texto curto Composto pelo par Pergunta e resposta E é comumente utilizado Na cultura popular Como uma atividade De diversão Passada pela tradição oral Trouxe aí para vocês Alguns exemplos No campo me criei Metida entre verdes laços Aquela que faço chorar É quem me faz em pedaços Já sabe a resposta Antes de mostrar a resposta Observe Que nessa adivinhação Possui quatro versos Ou seja Quatro linhas Temos a palavra laços Que rima com pedaços E aí? Já descobriu a resposta? Resposta Resposta Cebola E aí? Ficou fácil Você sabia? Faz em pedaços Faz chorar Ah, foi bem interessante Né? Essa adivinhação Mas tem outra Vamos ver se essa Você consegue saber a resposta Olha lá Tem a casa bem guardada Ninguém lhe pode mexer Sozinha ou acompanhada Em dezembro Nos vem ver E aí? Sabe a resposta? Então para que você vá pensando na resposta Eu vou falar para você Que essa adivinha Também possui quatro versos E as palavras que rimam são Guardada e acompanhada E a resposta é Castanha Já conhecia essas adivinhações? Soube a resposta Dessas duas que eu apresentei para vocês? Não? Então vou te dar mais uma chance Olha lá Uma caixa redondinha Mas que pode rebolar Todos a sabem abrir Mas ninguém sabe fechar Tenho também quatro linhas Ou seja, quatro versos E as palavras rebolar e fechar Rimam E a resposta, pessoal? Pensa bem Todos a sabem abrir Mas ninguém sabe fechar Ovo Para quem respondeu ovo Acertou Mais uma O meu nome é pouco limpo Pelo dono sou cevado Quando tenho uns bons quilos Por ele sou devorado E aí? Cevado rima com devorado E a resposta é Porco Para quem não sabe o que é cevado É quando o dono do animal faz ele engordar E aí? Vocês entenderam bem as rimas? Bom, eu vou dar mais alguns exemplos Eu escrevi aqui no quadro Três palavras E nós vamos pensar juntos Em palavras que rimem com elas Então a primeira palavra que eu coloquei aqui Foi escola Escola rima com o que, pessoal? Pensa aí Bom, escola rima com sacola Sacola Não é mesmo? Que outra palavra nós podemos dizer que também rima? Cola, viola, não é mesmo? Cola Viola Bom, e para Quase que não sai, hein? E para a palavra educação O que pode rimar com a palavra educação? A gente pode dizer que formação rima Formação Então vou botar aqui embaixo Formação Podemos escrever também embromação Podemos escrever também capacitação Também rima, não rima? Ah, está tudo rimando por aqui Então para a última palavra que eu coloquei no quadro Educa Educa rima com caduca Isso aí, eu ouvi alguém falando caduca Rima também com peruca Rima, rima com peruca E também podemos falar da palavra Com buca Com buca Você percebeu que a terminação das palavras é sempre igual? E por isso que acontecem as rimas? Eu estava aqui pensando Usando essas palavras Eu posso até fazer uma rima Sobre o Rio Educa Vamos pensar Eu pensei na seguinte Aqui no Rio Educa Não tem embromação Conhecimento que educa Para a sua formação Gostou? E meio bonito, não é mesmo? Agora a gente também pode perceber Que no início dessas palavras Nós temos começos bem parecidos A palavra escola começa com a letra E Educa também começa com a letra E Educação, melhor dizendo E educa também Olha aqui que legal Se eu falar aqui para vocês Educação O iniciozinho é igual E aqui também Então quando nós temos palavras Que iniciam com sons Bem semelhantes A gente chama isso de Aliteração Quer compreender melhor? Olha lá o slide comigo Aliterações São as semelhanças sonoras Que aparecem no começo de palavras Diferente das rimas Que são semelhanças sonoras Que aparecem no fim da palavra Você entendeu? Está compreendendo tudo Sobre a nossa aula? Então agora eu vou falar Sobre uma outra forma Que é muito interessante Na nossa cultura Você já ouviu falar Sobre trava-língua? Pois é Já que a gente está falando De aliteração De perceber o som No início das palavras Quando a gente usa Trava-língua A gente também percebe Que isso acontece Muitas vezes Olha lá comigo no slide Trava-línguas São um conjunto de palavras Formando uma frase Que seja de difícil pronunciação Os trava-línguas Além de aperfeiçoadores Da pronúncia Servem para divertir E provocar disputa Entre amigos São embaraçosos Provocam risos E alegria Olha alguns exemplos Pessoal O rato Roeu A roupa do rei de Roma A rainha Riu da roupa Do rei roída Viu como Nós temos A repetição Do som do R Temos também Esse outro Trava-língua Olha o sapo Dentro do saco O saco Com o sapo Dentro O sapo Batendo papo E o papo Soltando o vento Pessoal Nessa aí Nós temos Presente Palavras Que começam Com a letra S O som do S No início das palavras É muito presente E por último O peito Do pé de Pedro É preto Preto É o peito Do pé de Pedro Temos aí Palavras Que iniciam Com o som Do pé E aí Você gostou Da aula de hoje? Nessa aula Nós conseguimos Perceber rimas Através de textos Que são muito conhecidos Na nossa cultura Falamos da quadra Das adivinhações Que tem bastante rimas Não é mesmo? Falamos também Que o trava-língua Tem uma particularidade Se a gente observar No início das palavras A gente percebe Palavras com sons semelhantes Logo no início Ou seja Rimas São aquelas palavras Que tem a terminação Semelhante Com sons Iguais Ou semelhantes E as aliterações Quando as palavras Iniciam Com o mesmo som Gostou da aula? Então Um desafio Para você Olha lá Desafio você A observar no texto Abaixo Palavras que iniciem E terminem Com o mesmo som Assim você observará Aliterações E rima Entre elas Depois Veja se você consegue Ler rapidamente Esse popular Trava-língua Convide sua família E amigos A fazer o mesmo E divirta-se Num ninho De mafagafos Há sete Mafagafinhos Quando Ô produção Esse desafio Não é para mim Não É para os estudantes Eu não vou conseguir Pessoal Eu fico por aqui Um beijo para vocês Eu vou ficar aqui Treinando Converse com seu professor Com a sua professora Num ninho De mafagafos